China, Estados Unidos, Países Baixos, Alemanha e Tailândia importaram em maio deste ano cerca de 4 bilhões e 600 milhões de dólares em produtos do agronegócio brasileiro. O valor representa cerca de 53% do total exportado pelo Brasil aos demais países. O principal mercado importador foi a China em maio deste ano. O principal produto importado foi a soja e também foi seguida por produtos florestais. De acordo com o Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao todo foram exportados em produtos agrícolas e pecuários cerca de 8 bilhões e 640 milhões de dólares. Para ver o levantamento completo, acesse o site do Ministério da Agricultura. De Brasília, Daniela Almeida.